Ora, pega esse livramento pra tua vida e se some daqui, rapaz. Pode ser grande, mas não é dois. Se eu te pegar, eu te quebro é todo. É porque eu sou grande e bato em todo mundo. Bate aqui! Viu que eu dei livramento a ele, tu viu? Eu podia já abafar um pessoal e jogar logo. Ele levanta pra cima, triste, bateu no chão, bateu, bateu, bateu. Uma escola de samba com ele, mas não quis. Não quis o livramento, então lá vai. Que essa violência? Calma, calma, rapaz. Na base da conversa, vou pra casa de boa. Pra que essa violência? Ah, mudou de ideia, branquela ou nil. Tinha como mudar, não. Só tinha essa opção. A outra, não quero, quer a morte. Tô falando. Vou pra casa ver minha mulher. Você vai fazer que desolha aqui hoje. É porque eu vi uma conversa sua e ela, sua e dela no WhatsApp dela. Tira a satisfação. Você também explicou tudo certinho que eu vou pra casa. Você tá certo, ela tá certa, você tá certo. É importante a minha vida, é importante eu viver. O importante é isso! É o verdadeiro corno manso. Falou o que, rapaz? Aí eu falei, então fico no balanço, porque eu não sei o que eu falar, entendeu? Tô errado, desculpa aí. Fido, cara. Tá bom, eu vou me sair, filho. Uá!